Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo, mano. E rapaziada, mano, no vídeo de hoje, velho, eu vim trazer pra vocês aqui umas dicas muito top, inclusive, muita gente já tá me lando e indo lá no meu Instagram, mano, e me chamando no direct, perguntando algumas dicas sobre a minha nova moto, né, mano, a FAN 125 2014, que no caso é essa moto aqui, mano, ó, pra quem não conhece, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, mano, que no caso, mano, é essa moto aqui, ó, é a minha nova moto. É uma FAN 125 2014, mano, ela já vem na versão um pouco mais completa, né, que é com freadisco, certo? E com a partida elétrica, certo? Então rapaziada, o que que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje? Já no início do vídeo, eu já vou pedir pra você deixar seu like, mano, se inscrever no canal se você não for inscrito, e se você é novo aqui, mano, seja muito bem-vindo. Lembrando, hein, que eu tô gravando esse vídeo aqui, todo do início ao fim, com meu iPhone, tá, com meu celular, que eu comprei tem uns um mês e meio, dois meses. Eu não falei aqui no canal, porque, né, é muito desnecessário. Então rapaziada, ó, eu vou trazer pra vocês hoje, algumas dicas que a gente pode tá fazendo nessa moto aqui, pra poder melhorar ela, que no caso é, mano. Vocês tão vendo aqui, ó, que a rabeta dela tá um pouco russa, tá vendo que tá, tipo, bem, bem sem tinta, e aqui tá um pouquinho já, um pouco escuro. Pois então, aqui foi o que eu já comecei a fazer, então eu potei tá deixando assim. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que você recupera essa peça aqui, e deixa ela inteiramente, toda pretinha, bonitinha, mano. Inclusive, aqui do lado também, tá vendo? É um pouquinho demorado, mas, mano, compensa demais, velho. Vocês vão ver como é que é. É muito simples, velho. Então, rapaziada, já deixa o like, mano, se inscreve no canal se você não for inscrito. E compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos aí que tem uma CG, que tem uma fã, que tem uma titã, tanto faz, que tá com esse mesmo problema aqui, e, mano, mostra pra eles que é simples a gente mexer nesse ali, tá? Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, rapaziada, e o que que a gente vai precisar pra poder tá mexendo naquela peça ali, mano? É bem simples. Vocês vão precisar nada mais, nada menos do que um bombril, mano. Só isso. Eu vou pegar o bombril aqui. Esse vídeo aqui, ele vai ter muita pouca edição. Porque, mano, agora vai ser vídeo assim, ó. Um pouco mais raiz, né? Tô brincando. Vai ser sempre esse nome, mano. Mas, eu vou tá tentando mostrar pra vocês o máximo, sem corte, pra ver se vocês também curtem esse tipo de vídeo assim, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, ó. A gente pega um pedaço de bombril. A gente pega um pedaço de bombril, certo, mano? E vem aqui, ó. Na peça que você quer fazer. Vamos lá. Tá aqui, né? Aqui, ó. Nessa parte aqui. Ó pra vocês verem, ó. Ó. A diferença, ó. Depois você só vem e lava. É um pouco trabalhoso, mas, mano. Compensa demais, velho. Vocês vão ver o resultado no final. Tá? Ó. O foda é os cantinhos, velho. Mas, tem jeito, né? A gente quer deixar o trintelo do camelo. Tem que fazer. Ó. Ah, Daniel, mas não fica arranhado, não. Mano, depois que você lavar, isso aqui é só os frisos. Isso aqui sai. Pra ficar tranquilo. Mano, acho que eu vou ter que tirar a placa, mano, pra não poder fazer isso. Vai dar um trabalho, viu, bicho? Aí, pessoal, como é que já começa a ficar, tá vendo? Depois é só lavar com água e sabão. Essa marca de poeira que fica agarrada, ele sai. Tá ligado? Ó, a gente vem aqui pro lado aqui, ó. A mesma coisa, mano. A mesma coisa, ó. Pegou o bombril. A mesma coisa, ó. Aí, rapaziada, como é que fica? Já tá voltando da cor original, filho. Por que que isso acontece, pessoal? Vou explicar pra vocês aqui agora. Depois eu continuo fazendo isso aqui e mostro pra vocês o resultado final. Rapaziada, isso acontece, mano, devido ao tempo de sol. Quando você deixa sua moto ou seu carro muito no sol e tem essas peças de plástico, a tendência é só ressecar a peça. E como a peça custa de lubrificação nela, acaba que acontece isso, mano. Então, isso é a primeira dica que eu trago aqui pra vocês, certo? Eu vou acabar de lixar aqui e no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que ficou tudo certinho, fechou? Então, segura aí até no final do vídeo. Tamo junto. Bom, rapaziada, acabei de fazer a peça inteira aqui, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui de como que ficou, mano. É igual eu falei com vocês, mano. Tem que ter paciência, velho. Já tem mais de 40 minutos que eu tô aqui esfregando essa peça com o bombril, certo? Joguei uma aguinha. Agora já tá até secando já a peça. E vocês vão ver que já deu diferença. Já ficou, mano, melhorou demais a peça. E isso porque eu fiz, assim, mano, bem rapidinho mesmo. Não fiz com muita tensão, cantinho por cantinho. Porque, mano, cansa demais o braço. Mas você pode fazer isso, vamos supor. Você fez hoje, na semana que vem você faz mais um pouco. Sempre de acordo com o tempo, entendeu? É bom que você não cansa tanto. Porque, mano, eu falo que você cansa demais, meu amigo. Você tá doido, mano. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha aí de como que já ficou a peça. Olha a diferença. Viu aí, pessoal? Então, velho, ó. Bombril, certo? Tira a placa, a placa tá pro lado ali. E, mano, vim esfregando, velho. Cansa, mas... Falar com esse bicho, vale a pena. A peça tá secando ainda porque eu dei uma lavada, né? Ela já tá bem seca, tá vendo? Não, ó. Não tá molhado mais, não. Só alguns cantos, hein? E tá aí, mano, ó. Ficou assim. Fechou? Então, pessoal. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí pra qualquer amigo seu. Um ou dois. E, mano, comenta aí quais dicas que você quer que eu traga aqui pra vocês com relação a CG ou a Rony de qualquer coisa. Demorou? É só vocês comentarem aqui abaixo que eu tô lendo comentários de todo mundo. E, mano, me segue lá no meu Instagram. Primeiro link aqui da descrição. Fiquem atentos lá porque direto, ó, tá saindo sorteio. Fechou, rapaziada? O último sorteio que teve é agora, mano. Eu vou falar com você. Eu acho que foram os melhores sorteios que eu já fiz na minha vida. Foram quatro prêmios, mano. Entrou eu e o Lucas da Frisartes Adesivo. Vai estar aqui na descrição também. O Dan07 e o Enio, mano. R46. Entramos em parceria e fizemos um sorteio muito top, mano. Teve quatro prêmios. Primeiro prêmio foi R$200, mano. Só pra vocês terem noção. O resto, mano, vocês têm que ir lá no meu Instagram pra vocês conferirem os prêmios que direto rolam lá. Fechou? Então, mano, vai lá, me segue no Instagram. E fiquem ligados que logo, logo vai ter um outro sorteio aqui no canal. Fechou? Então, até o próximo vídeo. Valeu. É nóis e fui!